Primeiros movimentos, e lá vem o Jonathan, na entrada da grande área, abrindo com Wesley, na direita, o cruzamento na segunda trave, clareando o espaço pelo meio. Se livrou da marcação, tem espaço, bate, bate Everton, acredita, tiro de meta pra Vladimir. Temos um bom início de jogo. A Rascaeta, ótima jogada, bola tocada pro Rafinha, na linha de fundo, tem cruzamento pra entrada do pequenário, toque pra Rascaeta. Gol! É do Flamengo! Cabigol, Gabriel, na linha de fundo, para, prende, faz o cruzamento, a Rascaeta perdeu! Chegou batendo de primeira bola, subiu. O Flamengo tem força, o Flamengo tem apetite, o Flamengo busca sempre o gol, Lédio Carmona. Já fez mais, gols mais difíceis, né? Diego, ou Everton? Everton, na trave! Tiro de meta pra Vladimir, bateu no travessão e saiu. Na cobrança de Everton Ribeiro, que você está revendo, na trave! Esportes, Richard chegou dividindo, Lourenço, acredita, bate pro gol! Na trave! Gol! É do Havaí, Lourenço! Ele acreditou da entrada da grande área. Embate. Tá mais pro destro, Diego Ribas no capricho! Passou perto demais. Pouco subiu, olha a sobra, a Rascaeta acabou deixando pro Diego, colocado no ângulo! Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Diego! Um gol de Diego pediu, bola pra ele! Gabriel, no mano a mano, ele tá querendo dele, bateu de fora! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! É Gabigol! Gol! Mais um pra ele! Quarenta! Pando pra você! Lá vem Lourenço, acreditou, bateu pro gol! Ele pega bem na bola, César dessa vez foi firme! É escanteio pro Havaí! Linda cobrança do Lourenço! César buscou! Gol, a Rascaeta pedalou, passou, olha o Ningo, bateu pro gol! 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 É do Flamengo! Lincoln fez o dele! Ele vai pros reservas! Ele comemora com os companheiros! Lincoln! É o quarto gol do Flamengo! Reinier, Diego, Reinier, tá bonito, de calcanhar! Diego, cruzamento, é pro Reinier! Gol! É do Flamengo! Reinier, um lindo gol! Olha o Rafinha, disparou, pediu e recebeu! Tem cruzamento pro Reinier! Gol! É do Flamengo! Reinier de novo! O Flamengo chega...